Bem-vindo ao show Gostando ou não, comece a jogar Vamos jogar, não queremos que vá Gostando ou não, nunca o mesmo será Vamos jogar, comece 1, 2, 3, 4, 5 Acha que vai sobreviver, sobreviver Tudo é mentira E nessa noite terminar Gostando ou não, nunca o mesmo será Não fuja Só vem jogar Sem diversão É o que eu tenho pra falar Não fuja Só vem jogar É o que eu tenho pra falar Pois é que você está Todos irá Todos irá Em qualquer direção Sempre uma visão Não quero que me vejam tremer Mas acho que vou morrer Me sinto preso e quebrado Traumatizado Tudo que eu quero é viver Pra qualquer lugar que olhar Eles querem brigar Eles não sabem a sua própria verdade Eles não veem Nada mais Que as simples crianças Que são Não fuja Só vem jogar Sem diversão É o que eu tenho pra falar Não fuja Só vem jogar Só vem jogar É o que eu tenho pra falar Pois é que você está Todo dia Você está preso aqui Todo dia Bem-vindo ao show Gostando ou não É hora de jogar Vamos jogar